Ae, bem-vindos a mais um vídeo do 4Gameshow, eu sou o Marcelo Gamer e mais um gameplay aqui de O Pando Panda em Warlords of Draenor, vamos nessa, a aventura tá muito legal, rumo ao Loremaster, rumo ao nível 100, tô quase chegando a 97 já, o Pando na minha velocidade, aparecendo os mapas. E é isso, estou me divertindo, vamo lá, é você, eu gosto que o monge quando é tan, toque da mão, ele joga tipo um barril de cerveja no inimigo e depois cuspe fogo, tipo enche o inimigo de álcool de cerveja e depois cuspe fogo no inimigo, ó, isso aí é para atrair, aumentar o agro, aqui eu jogo o barril de cerveja, aí eu cuspo fogo, acho isso legal. Eita, o que são essas coisas que eu tô pegando aqui? Tá bom. Deixa eu chamar o outro ali também. E vamos nessa. Double kill. Todo mundo, vem todo mundo. Vou chamar o meu tigre também. Barril de cerveja, taca fogo em todo mundo. Mano em área. É isso aí. Vou pegar meu tigre aqui, aproveitar. Olha lá, meu tigre já pula no bicho. Vamos lá. Vamos lá. completei né? completei vamos lá vou ter que pegar os explosivos agora onde é que estão? aqui deveria ter vamos lá ah tá, já sei o que foi nossa pera aí estou usando o Scudone aqui vamos lá nossa foi triste aqui olha o barulho deu morrendo estou mal gostaram? esse aleluia é um é uma cura crítica usei todos os cooldowns para sobreviver ali vamos nessa nós é nós é nós no pano panda olha lá vamos lá eu tenho que usar isso ai olha que maluca que maneiro que 10 que 10 esse? eu boto aquele meu meu boy ali ele atrai os inimigos ele atrai os inimigos tá vendo? despedir matar todo mundo ou morrer tentando double kill você não sabe tentar não depois do double triple kill porra finalmente o triple kill porra finalmente o triple kill porra finalmente o triple kill finalmente ai de nada ele dá um triple kill eu já cheguei a conclusão que esse addon não sabe contar os bichos não param de bater no lugar ele dá um triple kill de novo cara depois de 3 é 4 ele resolveu parar de contar agora é multi kill que maneiro que maneiro aqui não dá não deveria dar e esse baú aqui não pega não tem um um zett aqui em cima como é que eu vou acertar ele não sei talvez por isso to tentando bicho não sai dali de cima vamos lá vamos eletriclutar o bicho o vamos lá porra eu não vou fazer o loot é não adianta também ali pô como é que funciona essa parada forja destroy forja eu tenho que usar isso mas não está funcionando será que eu preciso pegar um item desse? talvez não sei não sei mas não sei não sei mas porra não sei é só Eu tenho que destruir, vamos lá nas paradas que eu tenho que destruir, tem aqui ó, o item tá aqui, vamos lá, eu tenho que destruir isso aqui, ó, foi, olha lá, olha que legal, é a bomba que anda ali, ela se planta ali e explora, maneirice, vamos no último lugar, olha lá, olha lá, cheio de guarda, foi só isso aí que ficou cheio de guarda, ó, tô usando a bagaça, usei a bagaça, vai explodir, explodiu, agora o que eu tenho que fazer é pegar 4 explosivos da Horda de Ferro ainda, vai lá, é isso aqui, Terminei, terminei, Vão me entregar a quest, Ainda tem combate, tô, saí de combate, É nóis, vamos nessa, Vou pegar uma quest aqui, ó, Missão abortada, vamos ver, Enquanto o retalhador de ferro desativado na caverna próximo e leve o para o engenheiro Draxin, Caverna ali, Opa, Dan, você não é certo, Povo agressivo, Povo agressivo, E aí, O que é isso? o que isso faz? está desativado nossa o bicho corre meio esquisito vou levar isso aonde? acho que lá em cima na base acho eu vamos ver é por aqui não é por qua? deve ser vamos nessa é aqui que pedindo a geringonça? não não é ainda é até esquisita em cadê a parada? será que ele morre na queda? não não para aquela escala? vou dar uns pulinho aqui vou dar a volta não foda-se fica perdendo tempo com isso está ficando cansado está ficando cansado abusei da geringonça não 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 dá é um saco isso né? quando você não sabe o caminho fica meio perdido eu pelo menos acho muito chato vou ter que dar a volta nessa josta de novo vamos lá vamos lá terminou uma missão minha da guarnição guarnição ah olha onde eu tenho que entregar a parada eu estava indo por cima era dentro da caverna certo ok olha o gasganete aí engenheiro da onda avaliador de ameaças solução gasganete cara vou tirar uma print esse olho aqui é uma referência ao HAL do 2001 vou tirar uma print aqui ah é espera ai acho que eu tenho pegado a print direito vamos lá engenharia com plenicat primeira encontre 20 páginas manual da área do centro só se for agora olha cara essas quest de pegar a página de manual eu tenho trauma da daquele mapa de floresta Stanglethorme eu acho o nome em português eu não sei esse aqui olha esse mapa aqui Selva dos Pinhaços tinha uma quest eu ainda tenho de pegar as páginas de manual aqui pelo amor de Deus eu tenho trauma dessa quest da época do O Clássico pra vocês terem ideia nunca esquecer essa quest o seu seis máquinas de seco dela vende a página da da quest na casa do Jairão nunca deixe um lobo para trás derrote o pistão menor nos deixe orgulhosos essas máquinas da ordem de ferro são diferentes de tudo que você já viu antes deles chegarem ó gostei da caverna aqui sinistra tem uns orcs da ordem de ferro mortos é é é é nóis vamos subir é é é que violência é 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 então tá então vamos lá é 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 ó já peguei duas página cadê h tem algum lugar aqui é E aí E aí E aí E aí E aí É Vai demorar muito Vai 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 Chamar mais gente pra poder fazer mais rápido E aí E aí E aí Não é que o bicho pegou a máquina? Ele pegou a máquina e começou a me atacar É um jogador? Acho que é um jogador Será? Sei lá Ele está me perseguindo aqui Espera aí Nossa Perseguiu com essa máquina aí? Está pensando o que? Está pensando o que? Também usei os cooldowns todos Peguei isso aqui Não vejo nada Travou ele Opa Está dando as travadas Olha E aí Meu ouro não é de travessia não O que está vendo? Normalmente roda suave Só ela Vou tomar uma máquina só E se finir Vamos lá Uma flecha agora Último desejo Coitado Esse Draenim moribu Socorro Eu não tenho mais salvação Eu não tenho mais salvação Mas obrigado por conversar comigo O mestre das espadas Braloc ordenou os seus homens Que me espancassem Me deixassem passar fome E roubou uma herança Que é a da minha família Desde a nossa chegada A Draenim Se tu encontrares Peço de que me Deixe vê-la de novo Para que eu possa morrer em paz Isso aqui Pera herança De amo O mestre das espadas Ok Eu achei que ele está aqui Vamos morrer Nesse amigo meu Vamos queimar Queima Pronto A herança A herança é o que? Não mostra Tem umas paradas aqui Que está mostrando Recupera Deixa eu ver aqui Esses monstros precisam ser detidos Obrigado Agora Sei que Ela não está mais Nas mãos da ordem de ferro Posso morrer em paz Morreu Coitado Não é que morreu mesmo? Coitadinho Daí Vamos entregar Vamos entregar Das Depois desse mapa acho que vai ser Nagran, Deu saudade do Mato de Nagran do Urbano em Brasileiro, muito bom. Esse espírito vagante aqui, tudo bem senhora fantasma, ta perdido? Sumiu, fantasma tímido. Vou pegar o ponto de voo aqui, faz bem. Gasganete! Manda ver comandante! Toma ai os manual. É pra já! É isso ai, é nós! Azar! O que posso fazer? A força vem do coração. Não, a força... Estamos juntos, ou morremos sozinhos. Vamos pegar aqui... Está precisando de que? Espiadela. Olhe pelo olho, o olho e orelha do Gasganete. Como é que é? Excelente, excelente. Vou tentar decifrar essas partes do manual. Aí boto esses rastreador de ferro pra funcionar num instante. Enquanto isso, dá só uma espiada do meu olho e orelha. É pra lá que você vai em breve. Como assim? Já comigo! Desculpa, o olho e o ouvido está com um cheiro esquisito, não é nada demais. O que é que eu faço agora comandante? Está maluco? Você bebeu? Tá bom, tá bom, estou ligado. Como assim? Ah tá, dá uma olhada aqui. Olha lá, Orgrim. Legal. Orgrim. Nenhum inimigo poderá deter a Horta de Ferro. Nós vamos esmagar seus ossos com as nossas botas. Vamos queimar suas cidades. A maré de ferro rebentará sobre eles. Desculpa, eu me empolguei. Ok. Qual é a comandante? Qual é a comandante? Bate sem membros da Horta de Ferro. Usando o Retalhador de Ferro. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo. Foi um bom gameplay aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí. Dupan Dupan em Warlords of Draenor. Obrigado, cara. Por fim de encerrar meu vídeo, você parou bem em cima de mim. Zezinho. Na próxima vez, eu pago. Ok. Valeu. Grato por ter assistido aí, galera. Valeu mesmo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beijão da todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Tem um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo. Beijo junto a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.